E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje se chama Guerra GTA, tem uma mina de biquíni ali gente, que vai tá no tiroteio Vai ser uma loucura Javis, então façam suas apostas de quem vai ganhar no último mata-mata A gente perdeu e esse aqui é o simulador de guerra no GTA galera Porque quem não mancha esse mapa aqui, ele é do lado do Zancudo, do forte Zancudo E ele tem muitos, muitos, muitos carros militares, então tem Cargobob, tem... Tanque eu acho que não tem, mas tem Cargobob, tem Jato, tem Buzzard, tem uma porrada de coisa que... Tem uma porrada de bagulho de guerra, vai ser muito louco e a gente já começa com a AK-47 e tal É uma disputa bem pesada né, eu tô vendo aqui que tem um spawn de bazuca bem perto de mim Isso aqui pode fazer um estraguinho né, então vamos já pegar ela, vamos ver o que a gente consegue de arma por aqui E vamos pra cima né jovens, vamos pra cima que é o que a gente tem que fazer nessa brincadeira aqui Eu vou tentar pegar por um cantinho aqui malandro, deixa lá que talvez algum deles manje mais do jato e tal Vamos ver se eu consigo pegar uma posição legal daqui de cima Que os caras não me vejam e que em compensação eu tenha tipo um sniper post aqui em cima né, digamos assim Um pontinho pra eu camperar bonitamente né, os jatos vão ficar lá em cima fazendo aquele papel de jato deles Ó, no caso ali por exemplo, já temos um problema, que é o que? Que é o helicóptero Zito né Mas provavelmente vai ter gente lá embaixo que não faz ideia do que tá acontecendo aqui em cima Ó, eu acho que o helicóptero caiu já, o jato pelo que eu vi derrubou o helicóptero né Vamos ver o que a gente consegue ver daqui de cima Eita Ali ó, tem um... Nossa, mas tá muito longe, os carinha não tão... Não tá carregando velho, que merda né Esperar o momento certo, eu devia ter procurado algum sniper né velho, eu me fodi Vamos ver ali embaixo ó, tem um cara com bazuca ali, eita pomba Vai cacete, acerta um tiro, nossa velho, eu tô errando tudo provavelmente né Caramba, vamos tentar se aproximar mesmo Eu vou tentar dar a volta, ver se eu consigo pegar os caras pelas costas velho Essa estratégia normalmente funciona, minha equipe por enquanto está vencendo por 3x1 Cara, o mapa é legal por ser grande, ao mesmo tempo que ele é ruim por ser grande né mano Mapa pequeno, o confronto é mais frenético Mas esse mapa aqui também é bem legal Espera aí ó, tem cara aqui ó Tem cara aqui ó, não faço ideia de onde ele tá Cheguei numa granada aqui, ó o cara lá atrás ó Aliás, um cara não né, vários caras Deixa eu ver se eu consigo acertar, olha ali ó Aí ele me viu provavelmente, beleza, derrubei ele antes dele conseguir me derrubar Ih, mas ó, os caras me viram no radar ó Porque eu tô vendo que um deles tá ali ó, tá virando pra trás Opa, tem um do meu lado aqui Cadê? Putz, atirei no seco né mano Caraca, que burro, eu fiz barulho, os caras sabem onde eu tô agora Ai cacete Ai caraca, quase consegui hein, matar o cara depois do rolamento Mas beleza pessoal, vocês viram que aqui é tipo um Battlefield Um Battlefield Um pouquinho menos complexo né, of course, mas enfim Olha ali, é, é, me pegou, me pegou, me pegou Putz, grila, derrubei o cara antes dele me matar ainda Nossa, eu nasci no meio da treta ali porra, o negócio me spawnou Cercado né, muito justo esse jogo cacete Ficou louco mano Tá, peraí, tem cara aqui pra trás, olha Beleza, peguei, vai, 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 filha da punta Caraca, desculpa galera, é porque mano, quando você começa a atirar e levar tiro dá uma raiva Uma pomba Ali ó Ah mano, mentira que o cara me viu antes de Negas Tá, muito longe, a minha mira não firmou no cara já Mais uma tentativa hein galera, vamos lá Boa, peguei Ai ai, boa, spawnou um brother aqui Então provavelmente não tem inimigo muito próximo né Vamos seguir, vamos tentar ir subindo Opa, olha o cara ali ó Rapaz, eu tô em cima do cadáver dele e ele tá achando em mim Boa mano, o cara tentou dar um rolamento ali e caiu que nem um cocô Vamos continuar por aqui ó, vai ter inimigo aqui ó, eu tenho que ficar ligeiro Nossa, minha mira já vai automático naquele mano ali, eu tô muito perseguindo ele Então agora vamos tentar mudar umas granadas lá pra ver se eu faço um estraguinho legal Ih carai Granada bicho da porra, explodiu um negócio no meio do nada ali né velho Caraca, tá muito equilibrado, isso aqui tá muito legal Ah, galera já acabou, que triste Muito triste, mas é assim que vamos finalizando mais um gameplay Foi muito legal, 2060 de pagamento, 2060 de reputação É, o pagamento é ruim né Mas a partida foi muito legal, guerra GTA, perdemos pro time com a mina do biquíni A gente começou ganhando velho, eu pensei que essa a gente ia ganhar, tudo bem pessoal Então é assim que vamos finalizando mais esse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de gravar, deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, não só nesse vídeo como em todos os outros Espero vocês na próxima, um abraço do Patife e valeu!